A gente informada tem mais valor, que é mais valorizada Gente informada sabe onde pisa, e por onde é o caminho certo Gente informada sabe produzir riquezas, e tem como acumulá-las com segurança Isto é, sem riscos ou perigos de interferências criminosas Gente informada tem mais auto-estima Gente educada procura o melhor pra si e pra sua família Gente educada não deixa bandidos entrarem em suas relações E muito menos em suas economias Gente educada sabe administrar sua vida e a sua família Nunca entrega o jogo, nem se envolve em roubadas Gente esforçada não depende de ninguém Nem entrega o ouro para os ladrões Gente esforçada sabe o valor do trabalho E nunca se envolve em esquemas e violências Em troca de facilidades ilícitas Ou corrupções Gente esforçada nunca é corrupta Bandida, ladra, assassina, sequestrador, estuprador Ou doente Incapaz De amar ao próximo Gente orgulhosa sente orgulho de quem é E do que tem e faz Gente orgulhosa tem orgulho da sua casa e do seu patrimônio Gente orgulhosa sente bem-estar mesmo quando tudo vai mal Pois não tem preconceito Gente orgulhosa sente orgulho dos seus pais e irmãos Inclusive dos seus amigos e familiares Gente poderosa sente o poder da lei de Deus E aceita o poder da lei dos homens sem se queixar Mas apenas argumentando e se defendendo com provas Gente poderosa não planta provas em lugares algum E nem é falso ideologicamente ou se faz estelionatório ou gigolô Ou estuprador de programas de televisão e de cinema Mas vive o mundo real seja ele onde for Gente bonita é o tipo de gente que investe no futuro do Brasil Gente bonita é o tipo de gente que investe no futuro do Brasil Gente bonita é o tipo de gente que escolhe trabalhar pro seu futuro do seu estado, município e país Emprestando a eles a beleza do seu coração trabalhador Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração Gente bonita é o tipo de gente que escolhe o seu coração E agora combate as consequências do crime do tráfico no Rio Grande do Sul E emprestando do Sudeste a festa dos vermes urubus A festa dos vermes urubus A festa dos vermes urubus